Música Bom dia galera, eu vejo mais cavalos Hoje eu vou trazer uma coisa mais diferente O açude do Chico Novo já está sangrando O açude do Toninho também está sangrando Muita volumidade aqui no alto vermelho Nossa senhora, que coisa mais linda Só Deus, que ajuda Tem os bichos da gente que precisam d'água Muitos anos precisam d'água Só dando água da Cagesse Graças a Deus a gente vê um bolseiro d'água desse Só Deus mesmo para... Maravilhoso que faz isso para todo mundo Quando ele manda, vem para todo mundo Não é só para uma pessoa, graças a Deus Deus, esse ano está maravilhoso Chuva, muita chuva, muito inverno Muita água, muito peixe Muita fartura esse ano, Deus quiser Deus é maravilhoso Hoje, o pessoal do alto vermelho está realizando um sonho muito grande Vê um mal d'água desse descendo aqui na Cachoeira Na Passar-Moiada Na Passar-Moiada Na Cachoeira Passar-Moiada Hoje, no dia 27 de março de 2020 Todo mundo está feliz Todo mundo está feliz aqui no Alto Vermelho Na Arueira Vários cantos aqui que esse riacho passa Que ele vem de longe E vai para longe Vai bater no Rimanabuiu Deus quiser, mas conduz riacho A Cachoeira Passar-Moiada A Cachoeira Passar-Moiada